Fala galera, Sargento Roque com o 967, esse é o Momento Nós Nerds. Bom, final de semana, tá devagarzinho, fim de janeiro, sabe como é que é? A pessoa já tá preparando carnaval aqui no mundo todo. Não é bem verdade, mas vai. Bom, vamos lá. Kabum Esporte contratou o novo head administrativo, tá? O Igor Correa foi contratado pela Kabum para ser o head administrativo da equipe, de toda a organização de jogos. A Headcanids Calunga criou três sanduíches ateresanais na trad, no desafio Head Hines. Rapaz, essa imagem que eles colocaram no site e que eu montei em cima dessa imagem aí da Headcanids, nossa, isso dá vontade de comer. Foram três sanduíches, tá? É o Esquece Burger, o Estourado Burger e o Vegano Amazônico, se você não tá enganado, esse aqui é o Estourado Burger. Nossa Senhora, que vontade de comer isso. Pena que não tem aqui na minha cidade, só em São Paulo, então, quem mora em São Paulo, vá provar. Heavy Metal Machines, Metal League e mais. Bom, isso aqui foi o review rápido que foi feito pelo Gustavo. Ele fez o review do Heavy Metal Machines, que a gente ganhou um códigozinho pra jogar. E espero que ele continue jogando, porque espero vídeos desse jogo. Aí, ó. Campeonato Mundial de Pokémon 2020. A data foi definida e o local também. Tá? Vai ser em London, no Excel London. E Excel London deve ser Expo Center London. E vai ser no dia entre 14 e 16 de agosto de 2020. Então, quem estiver em Londres, pode curtir o campeonato de Pokémon de carta e também dos jogos eletrônicos. A Kingsman mandou hoje de manhã um alerta pra todo mundo, tá? Na verdade, foi ontem à tarde e saiu hoje de manhã a notícia. Cuidado com o site fraudulento, que está usando o nome Kingston. Esse distribuidor é a kingston.com. Não é da Kingston. Não é original. Tá? Ela está deixando isso bem claro. Ela já fez um B.O. O Pubg. Novidade de sexta temporada. A Pubg Corp lançou a sexta temporada de Pubg com prédios que são destruíveis, com explosivos. Com lança-foguete, com C4. E tem um mapa menor, com um terreno mais seco, mais árido. E pra todo mundo jogar e se matar à vontade. Olha, a Samsung está em festa. Todos os Galaxy Fold que foram postos à venda no Brasil foram vendidos. Esgotou em 24 horas de venda. O celular dobrável da Samsung já acabou. Então, tem que esperar a próxima venda pra você poder comprar. A Kingston também avisou pra gente que, ó... SSD não é só bom para desempenho, como ele também é bom para o meio ambiente. Tá? Então, você lê aqui a matéria e você vai entender o porquê que ele é bom pro meio ambiente. Os SSD da Kingston que tem até maiores do que 3.84 terabytes de informação no SSD. E Gwent, que é o jogo do The Witcher, o jogo de cartas do The Witcher, está celebrando o Ano Novo Lunar. Também Ano Novo Lunar está me dando festa, como foi falado também no Xbox Drops. O pessoal estava lá falando que vários jogos estão comemorando. Gwent também. Tá ok? Então, pra vocês que estão aqui, Feliz Ano Novo Lunar, que é só em fevereiro. Tá? Só em fevereiro. Ah lá, pro dia 7. Eu vou lembrar e vou tentar lembrar e tá bom. Feliz Ano Novo pra vocês, que é o Ano do Rato. Eu vou trazer um pouco mais de significado isso aí, se der pra vocês. No mais, valeu. Fui. Até quarta-feira que vem, no outro momento. Nós Nerds da semana. E eu fui. Tchau.